Música Antes de começar o vídeo, eu vim aqui indicar um aplicativo que eu tô usando e amando pra vocês Que é o Uplive Uplive é o maior aplicativo de transmissão ao vivo do mundo E ele tem mais de 260 milhões de usuários registrados Eles também tem cerca de 21 milhões de hosts Que são streamings que fazem live lá no aplicativo Esses streamings vêm de mais de 150 países e região Então assim, tem streamer do mundo todo Os hosts do Uplive vêm de todo mundo Então assim, você consegue fazer amizade com várias pessoas Porque o aplicativo tem a função de tradução Então traduz tudo lá na hora e dá pra ter uma conversa super de boa Criar amizades, enfim E além disso tudo, você também pode se tornar um host do Uplive Eles oferecem salários altos se você conseguir bater as metas Que aliás, são muito fáceis de atingir Assim você pode ganhar, assim como eu, dinheiro em dólar Sem sair de casa Então se você se interessou para mais informações É só vocês chamarem ele no direct do Instagram Que o arroba vai estar aqui na tela E o link na descrição do vídeo Também não esqueçam de baixar o Uplive Vai estar no primeiro comentário fixado aqui nos comentários E o bom é que ele tem para Android e iOS Então você tendo qualquer dispositivo, você pode baixar ele Assim que você baixar o aplicativo É só você criar uma conta que é super fácil E assim que você entra, você já vai ganhando as várias recompensas E como vocês podem ver, tem muita gente fazendo live Gente do Brasil também E aí gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é mais um Spadei que eu resolvi trazer Hoje é dia 1 de janeiro de 2022 Acabou de virar o ano Então eu pensei, estou precisando de um Spadei E acabou de virar o ano Então nada melhor que fazer um Spadei aqui no dia 1º Espero que esse ano seja muito bom A primeira coisa que eu vou fazer é lavar e finalizar meu cabelo Eu finalizei ele ontem Porém, foi uma finalização muito fraca Então já saiu tudo, já bagunçou Eu sempre estou lavando ele Só que eu não estou fazendo hidratação Então eu só lavo com shampoo, condicionador, finalizo e tudo certo Porém, ele está precisando de uma hidratação, entendeu? Ele está poroso, ele está sem brilho Está assim, uma situação feia Também preciso fazer minha sobrancelha Que já está cheia, minha sobrancelha cresce muito rápido O meu bolso eu fiz ontem, porque era virada Então eu já fiz logo E também eu estava querendo muito fazer minha unha A minha unha, ela está bem bonita assim Só que eu não sei se dá para ver Mas ela já cresceu, ó Bastante E sei lá, eu enjoo muito rápido Acho que já faz uns 14, 15 dias que eu fiz Também eu não queria fazer a manutenção agora Só lá para a semana que vem Mas eu já estou enjoada Dessa cor que está Eu fiz uma baby boomer e coloquei alguns brilhos Já passou o Natal, já passou o Ano Novo Então eu quero outra cor agora E eu acho que vocês estão vendo Que minha pele não está numa situação muito boa Eu estou com bastante espinha Principalmente aqui na testa Então hoje eu vou tentar fazer um skincare Uma coisa assim Primeira coisa que eu vou fazer é separar os produtos Não vou fazer um pré-pull Porque como eu falei, eu finalizei meu cabelo ontem Então ainda tem resíduos de creme e tal Então assim que eu lavar O cabelo já vai estar mais mole assim Eu tenho a oxigenada Porém eu não tenho pós-colorante E também já faz um tempo que eu tenho Esse aqui já está velho Então eu acho que eu vou deixar para fazer amanhã Porque eu já compro outra nova O shampoo e o condicionador que eu uso É esse aqui da NL Gold Eu não tenho muita coisa assim para shampoo E nem condicionador Eu sempre estou usando de marca diferente Acabei de tomar banho Eu lavei meu cabelo só com shampoo E consegui desembaraçar normal Sem quebrar nem nada Eu não estava muito ressecado Porque como eu falei Eu finalizei meu cabelo ontem Então tinha sobrado bastante resíduos de creme E deu para desembaraçar Eu estava em dúvida em qual eu faria Se eu faria a de maisena Ou a de açúcar Colocar na hidratação E eu vou colocar a de açúcar Porque eu sinto que meu cabelo fica mais brilhoso E está tipo muito opaco Então eu vou fazer ela mesma Então eu vou fazer ela Eu deveria colocar uma sacola ou uma touca no cabelo, né? Só que aparecer assim já é uma humilhação aparecer assim na internet Aí, colocar uma touca, eu vou ficar aparecendo Não sei, eu acho que eu vou deixar assim mesmo Eu vou dar uma enrolada assim no cabelo E vou deixar agindo Acho que a qualidade ficou bem melhor assim e ignora o barulho no fundo Porque tem criança na rua e não param de gritar Agora eu vou ficar aqui esperando a máscara agir Já começou a secar um pouco Pra depois arrancar ela E eu vou ficar no Pinterest Olhando inspirações de unha Pra eu fazer assim que eu terminar de agir o cabelo Que já tá secando Eu acabei de criar um Pinterest E criei umas pastas lá Então a roupa vai estar aparecendo aqui na tela Se vocês quiserem me seguir, tá bom? Eu agradeço Pronto, eu já enxaguei o cabelo Tá bem melhor do que eu tava antes Porque tava muito ressecado Eu não tô conseguindo nem mexer Minha cara direito Eu vou tirar agora Porque eu vou passar um esfoliante E depois vou passar o outro produto Porque é tipo um duo Mas enfim, vou tentar tirar esse aqui Eu nunca sei olhar se saiu olhando por esse negócio Então eu sempre olho por aqui mesmo E saiu, saiu bastante até Que tava cheio Agora tem só um pouco Mas eu não vou passar de novo Agora eu vou passar um esfoliante E depois Não sei como se chama isso aqui Mas é tipo passo um e passo dois Esse aqui eu enxago E esse aqui eu deixo no rosto E ele vem tipo com uns brilhinhos Deixa a pele meio glow assim Primeiro é esse aqui Que ele é tipo uma areinha Pra esfoliar Eu acho Pelo que eu pesquisei É pra isso E esse aqui Tem tipo Não sei Uma aguinha Com brilho Não sei se vocês viram Mas eu tirei As fotos que tinha ali Porque elas já estavam caindo Caiu uma depois do outro E tava ficando feio Então eu tirei Depois eu vou colar tudo de novo E eu não sei se era pra ter passado A máscara antes ou depois De esfoliar Acho que antes Não vou mentir Eu tô com uma preguiça enorme De finalizar o cabelo Já tá escurecendo Porém eu sei que se não finalizar Ele vai ficar horrível E meio que Não vai nem ter adiantado Eu ter hidratado ele Então Eu vou finalizar E vou pras unhas Eu achei esses esmaltes aqui Esse aqui é um Marrom escuro Esse aqui é um roxo Sei lá Roxo de novo Esse verde aqui Que eu achei muito lindo Verde, azul, não sei E esse laranja Porém eu não faço a mínima ideia Do que fazer Eu não sei se eu faço Tipo francesinha Sabe Coloridinha Com algum desses Se tiver barulho no fundo Tá muito calor Então tá o barulho de ventilador Então eu vou pintar Com essa cor aqui Ou eu vou achar Algum tom de vermelho E vou tentar fazer A mesma decoração Que eu vi no Pinterest Tenho esse creme aqui Que é pra os pés Só que eu vou passar Na cutícula mesmo Porque é o único que eu tenho Por enquanto Tá assim Eu só hidratei Tentei tirar a cutícula Assim Ficou que nem minha cara Mas dá pro gasto E agora eu vou tentar pintar Tava eu editando aqui esse vídeo E eu percebi Que eu não tinha Terminado de gravar o final E já faz quase uma semana Que eu gravei ele Como eu mostrei Eu pintei minha unha de vermelho Porém eu tive que ir pra um casamento E o vermelho Não tava combinando muito com a roupa Então eu só passei a acetone e tirei E voltou a ser o que era antes E também vim trazer Uma atualização Da minha pele Depois que eu fiz aquilo Diminuiu Ainda minha pele Não tá das melhores Assim Tá bem vermelho Em algumas partes Mas vai melhorando com o tempo Então é isso Tô hidratando no meu cabelo Vou começar uma rotina de skincare E provavelmente eu vou mostrando Aqui no canal Tudo que eu vou fazendo Pretendo trazer outros vídeos desse Mais completos também Com mais coisas Mas é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Não esquece de me seguir no meu Instagram Que o arroba vai estar aparecendo aqui na tela Prefiro eu lá Sozinha na sacada do hotel Segurando meu drink chic Upload no meu drink Upload no meu drink